Fiquei em botes claros, aqui mais ou menos uma horinha parado, parece que não é obra ou é acidente. Espero que seja obra, né? E agora a fila está do outro lado. Agora é interessante que do lado, de lá pra lá, não está tendo obra nem nada. Passei por lá agora, aí você preparou tudo ali também. Agora aqui, eu ainda não sei o que é. Vou saber logo mais a frente. Olha! A fila não abre. Bom, né? Por tantos anos, vou tomar vergonha na cara e vou arrumar isso aqui. Eu realmente não entendi porque esse lado está parado também. Até agora a pouco está mandando. Está mandando normal. O normal daqui é 30, 40 km por hora, né? Por causa da turbinação. E agora não é isso. Parou geral. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ih, rapaz, será que vai parar de gol? Nossa, isso não. Faça isso. Lá atrás, pelo menos, tinha uma sombrinha aqui treinando até o barranco. Meu Deus. Rapaz, rapaz. Tchau. 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 Tchau.